No lazer de chefe elas ficam a vontade Elas me oram cheia de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade No lazer de chefe elas ficam a vontade Elas me oram cheia de maldade Enquanto minha banca dispara E domina a cidade Passei por tudo sozinho Mano provei do espinho A vida não só deu carinho Mano eu fiz tudo sozinho Mano eu fiz tudo sozinho Me atira, erra, me critica Nessa sua vida merda Ah também puderam Troca me fudendo pra sua opinião Me fudendo com o psicológico delas Tamo nos kit, beat, fish Donos dessa city O mundo gira então nunca desacredite Tipo os cara que me ignorava De chamar pra feat É de ler Quem não faz Quer falar de quem fez Não tenho que me sentir culpado Com a falta de atitude de vocês Ok? Acho que sigo trabalhando Em prodo mesmo De uma forma diferente Tipo a Katsuki Se estão me invejando No começo Imaginando meu ápice Rafa Paro tudo onde passo Sigo com luz nos meus passos Tempo corre e voa alto Sempre os amigos do lado Destaco o time e sigo destacado Não sou mais sonhador do sonho louco Sou um louco de sonho realizado Eu não preciso fazer média só pra ganhar mídia Eu preciso ganhar mídia pra fazer uma média Não existe fórmula pra estourar no jogo Se estaca quem tiver a melhor estratégia Meu time é de SB mas também bota fogo Minha vida não se resume em Wikipedia De que era um poste e não se puxa Pra rir da cima piada desse bando de comédia Lázer de chefe mas não é só lazer Estouro nas tecas estralando nos fones Certo de fato é um fardo que as que me escolheram São tipo a Selena Gomez Trampo, grana, mina, pausa pra foto Muda de foco Linha de soco não é suficiente pra bancar o que eu faço Então se disputar nas linhas eu te soco Avisa quem é nois no comando Meio de ois sou pesadilo Meio de chinos inimigo Marca na pele meu selo Marca na pele meu selo Fala um pouco menos que eu to saturado Fala mal de mim mas eu to faturando Trefe tá na teca eu to te engolindo E os que falam muito eu to assassinando Oh na na É meu defeito querer mais do que eu preciso Cê fala mal da minha gang Mas no fundo tu quer gola comigo Eu cometi um delito Lado oeste segue vivo Mano eu sei que eu consigo Porque eu to dando um baile nos meus inimigos Não quero fazer trap e sair em Atlanta Tô degustando a minha Fanta Acompanhado do Adama mais chique Só Miami Beat me alcança Miami Beat me alcança Tô chique né Tô chique né Tô chique né Sem estresse Não é assim que funciona Baby no flex Só flexiona Só flexiona Só flexiona Lázer de chefe Elas fica a vontade Ei ei Elas me olham cheia de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade Lázer de chefe Elas fica a vontade Elas me olham cheia de maldade Enquanto minha banca dispara Ei Não adianta nada Vim falando que é foda Se no jogo não tomar de assalto Ei Se autoafirmado é só falar de si É falar de si se afirmando no alto Ei Baby eu to de saída Ela fala que me ama Pensei que ia bagunçar minha vida No fim ela só bagunça minha cama Vencendo Vencendo Agora eu entendo Quando dava errada A culpa era toda minha Agora aqui tá dando certo Ela continua sendo Minha Minha Querem Querem Meus méritos Meus méritos Sem ter tido nenhum mérito Minha guarda tá alta Minha guarda tá alta Eu não vou me expor Guardando tudo que conquista Enquanto eles só tão guardando rancor Uh 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 Tô ciente Tô ciente Ei Isso é contente Nunca quis dizer se contente 9,9,6 Fazendo tudo que cês não fez Colecionando haters e colecionando ace Fazendo em um minuto que cês vão fazer um mês Se eu quiser passar mais hoje eu passo Já fiz isso mais de uma vez E até se eu quiser falar merda Eu falo merda Com mais flu que você Sem papo é MC frustrado Bando te arrombaram Cês não tão ligado mais Saber jogar se eu joga um dono Estacionando meu hype Senão cê vai ser multado Igual Seu sonho Quando meio louco mano Chape não vejo mais nada Ela vem fazer com o doce mano